As rodadas das semifinais da Copa Caxias aconteceram na tarde de sábado, no estádio Duque de Caxias. O evento é uma realização da Liga Caxiense de Futebol. O primeiro jogo foi entre as equipes Santos Dumont e Atlético Social. Na pegada de sobra da bola, a equipe do Atlético Social alegra a torcida com seu primeiro gol, feito pelo camisa 10, Conte. A equipe do Santos Dumont bem que tentou. Ainda no primeiro tempo, a camisa 9, Flanquim, do Atlético Social, faz outro gol. 2 a 0 em cima do Santos Dumont, que agora tenta jogar uma dentro. Mas, epa, juiz marca impedimento. A torcida se revolta. A chance do Santos Dumont surge o mesmo foi com esse pênalti. Finalmente é gol. Mesmo assim, a equipe do Atlético Social do bairro Galeana é quem sai classificada para a final. A segunda rodada foi entre as equipes do Matadouro e Vila Lobão. Aos 10 minutos do primeiro tempo, camisa 11, no Vila Lobão, marca 1 a 0. Já no segundo tempo, os jogadores do Matadouro tiveram várias chances de fazer gol. Os últimos minutos da partida foram de tensão. Placar, Vila Lobão, 1 a 0 em cima do Matadouro. Com o resultado, as equipes se enfrentam na grande final da Copa Caxias, com data ainda a ser definida em uma reunião nesta segunda-feira, dia 13, na sede da Liga Caxiense de Futebol. É, o Rio já estava devendo também. Começamos o campeonato aí, foram três partidas, ainda não tinha marcado aqui no campeonato. Aí foi bom para me animar e correr atrás. Esperar ver o que vai acontecer daqui para frente. Como é que você analisa o jogo? Tinha mais possibilidade da equipe ter feito mais gols? Tinha em muitas. Mas acontece, a gente vai para marcar, mas às vezes não dá certo, né? Mas é assim, vamos com gols que foram perdidos hoje, vamos guardar para o próximo, que é o mais importante. Então, vamos lá.